Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm 16 galerinha E como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje nós vamos comprar uma gradeadeira nova, uma gradeadeira maior Que assim diminui o tempo gasto para a gente fazer as colheitas, toda a plantação, colheita já é o final Plantar, colher, arar, gradear, essas coisas tudo aí que vocês estão ligados já Que vocês já viram em todos os outros vídeos do canal de Farm 16 E lembrando galera, quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui Tem o link da playlist da série, só é você ir lá e conferir todos os vídeos Galera, aí vocês devem perguntar, como é que você vai comprar a gradeadeira nova se você só tem 15 mil Galera, eu já fiz essa plantação aqui, já colhi e eu já comprei a gradeadeira Eu vou mostrar para vocês aqui ela, qual foi a que eu comprei Essa era que eu tinha, eu vendi ela, né? E comprei essa galera, de 6 metros, é o dobro da outra que a gente tinha Então vai ser a metade do tempo para gradear, né? Então já é bem melhor Então vamos lá, pegar ela lá na loja de implementos, né? Que é onde ela fica, quando você compra, todos os implementos ficam lá na loja Tanto o implemento, carretinha, trator, colheitadeira, a parte selvicultura Todos vocês tem que vir pegar aqui, né? Quem já acompanha os vídeos do canal, já está ligado Que todos os implementos vão direto para lá E eu já estou situado no mapa, né? Já estou conhecendo o mapa melhor Então eu nem preciso mais abrir o mapa Mas eu vou mostrar para vocês, caso alguém não tenha visto todos os vídeos do canal, né? Aqui para vocês, ele fica aqui embaixo, galera Vocês estão vendo no canto direito do mapa, na parte de baixo Onde tem um ícone de um posto, de uma bomba de combustível É ali que ela fica Está vendo que tem uma bolinha amarela lá São os implementos, os implementos são amarelos Eu já falei para a galera que acompanha o canal Então por isso que eu sempre peço para você dar uma olhadinha na playlist da série Porque nos vídeos anteriores E se você está vendo no futuro, nos posteriores Podem ter muita coisa interessante para vocês Galera, ela é bem maior Você vê isso visualmente Não só pela informação que tem lá Que ela é 6 metros Mas visualmente você vê que ela é muito, muito, muito maior E o trator já está precisando de uma lavagem, né? O trator já está meio sujo Meio sujo, não? Já está sujo e meio, galera Galera, como eu faço em todos os vídeos Todos, todos, todos Queria agradecer Demais a vocês Por cada like Cada comentário Cada compartilhamento, né? Para algumas pessoas deve ser chato Esse tanto de agradecimento Mas não é chato É uma forma de retribuir aquele apoio que vocês estão me dando E eu acho que quem dá esse apoio, dá de bom coração, dá com boa vontade Nunca vai se cansar de receber um agradecimento, né? E galera Os salves Eu estou juntando uma galera, né? Para mandar os salves Vamos dizer Como eu sempre mando Vou mandar 4 ou 5 salves de uma vez Aí eu estou juntando os salves Para mandar num vídeo só Porque aí fica melhor Porque a galera que sempre acompanha Eu vejo o vídeo E Como tem um vídeo num salve só Com certeza ele vai ver o nome dele lá, né? Porque todo mundo que pede salve Quer ver, né, cara? Então aqui já vamos Abrir Olha como ela é bem maior, galera Bem maior mesmo Vou colocar o José aqui para arar Para a gente ver ela de longe, né? Olha o tanto Olha o campo que ela pega Então é bem maior, galera Muito Sem falar que ela é bonitona, né? Ela é muito bonita Muito linda Galera Está um esforço tremendo Para conseguir dinheiro Apesar das vacas e das ovelhas, né? Que eu já tenho que colocar Mais fenos de grama Lá Para eles começarem a produzir Porque o que tinha lá já acabou Deixa eu mostrar aqui Para vocês Nas estatísticas Está vendo, galera? Está tudo zerado Tudo 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 Colheita Tudo Tudo Zero Zero Com zero de tudo Então eu tenho que começar Fazer os fenos E eu estou precisando de comprar Outro trator 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 Quase não sai Estou precisando de comprar Outro trator Porque esse tempo Que eu estou aqui arando Um exemplo Eu termino de gradear esse terreno Aí eu vou gradear o outro terreno Aí eu já deixo o outro trator Com a semeadeira Plantando Já diminui o tempo, né? Com o trator só Não é tanto Essas coisas Eu acho que eu vou comprar Outro trator Eu acho que eu vou comprar Um desse mesmo, né? Que é o segundo melhor O segundo Menos pior Se essa palavra existe Menos pior O segundo menos Menos pior Por que, galera? Por esse motivo E também Por outro motivo Um exemplo Quando eu estiver colhendo A plantação que eu fiz aqui Eu já vou estar fazendo o grama Com os dois tratores Coloco um para cortar Um para virar A grama, né? Que a gente tem que virar a grama E outro para enfardar a grama Então é muito, muito, muito melhor Dois tratores Que vai mais rápido E é mais grana pra gente Eu estou louco, galera Para fazer um vídeo assim Com o título A Fazenda Ostentação Estou rico Quando eu estiver lá Uns 500 mil Que eu acho que eu vou chegar Nessa meta Porque Quem trabalha Você sabe, né? Consegue as coisas Com uns 500 mil Para ver se eu chegar A essa meta E fazer o título Estou rico Estou quase milionário E vocês ficam só rindo, né? Eu sonhando E vocês rindo aí, galera Aquele terminou Já terminou, cara Não tem mais nada Para arar Para arar Aí não Você está querendo Você está querendo é Ganhar meu dinheiro Sem fazer Sem trabalhar Então Já aquele que quer Ganhar meu dinheiro Sem trabalhar A gente que vai arar Esse daqui, né? Para a gente ver também A jogabilidade Do trator Com esse implemento Ele é um implemento Bom Mas eu ainda quero Comprar um melhor Eu com certeza Quero comprar aquele De 12 metros Que é o maior De todos Mas aí eu acho Que eu vou ter que pegar Um trator melhor Para poder puxar ele Eu não sei se puxa Quem joga Quem joga O farm 14 Ou ainda joga Deixa aí nos comentários Se tinha esse implemento De 12 metros Né? O grandão Que é o maior de todos E se esse trator Conseguia puxar Né? Eu vou mostrar aqui Para vocês Fica melhor, né? O implemento É esse daqui Esse tigre 10 LT Não é 12, galera É 10 metros São 4 metros A mais Do que o outro E se esse trator Que eu tenho É esse daqui Vou mostrar para vocês Esse daqui Esse multi 4115 Se ele consegue Puxar aquele Implemento maior Né? Porque aqui Não tem a informação No implemento O HP Que precisa Para puxar ele Aí Eu não sei Mas quem jogou O farm 2014 Provavelmente Deveria ter Esses mesmos Implementos Eu não sei se tinha Mas vocês Deixem aí Nos comments Que é para a gente Saber E repassar Para as outras Pessoas Que vão assistir O vídeo Né? Aqui é o Compartilhamento De informações Agora eu lembrei Da logo Do SBT Compartilhe Não sei por que Galera É loucura Né? Não sei por que Mas eu lembrei Faz parte Faz parte Do canal Essas loucuras E aqui Vocês sabem O que a gente Pensa A gente fala Não tem muito Essas coisas Essas coisas Não Eu acho Não sei o que Eu vou plantar Aqui agora Caramba Eu acho Que eu vou plantar Canola Que é o que dá Mais dinheiro Seria bem melhor Mas Fica quase Uma coisa Pela outra Né? Porque canola É mais caro Mas porém Dá menos A safra Dá menos grão Trigo É mais barato Mas dá mais Milho Eu não vou plantar milho Porque eu não tenho Um implemento Para colher Só depois Quando eu comprar A barra de corte Não é nenhum implemento É a barra de corte Que a gente tem que comprar Para colher Porque a barra de corte Para colher o milho É diferente Da barra de corte Para colher a cevada E A cevada não Não tem cevada Para colher a canola E o trigo É diferente A barra de corte De milho É aquela que tem Umas Como se fosse Umas garras Para Sei lá Um negócio estranho Aqueles Os bagunhos Negócio Cilíndrico Que Tem umas Pontas Sei lá O que é aquilo Olha Está vendo galera O quanto É muito mais rápido Para arar o terreno Com esse daqui A gente já está Terminando de arar O segundo terreno Agora eu já vou Terminar de arar ele Então é muito mais rápido Eu vou conseguir Muito dinheiro Muito mais fácil Né Entre aspas Fácil Entre aspas É uma coisa É uma coisa que Dentro de O que Quinze minutos Eu vou conseguir Arar todos os terrenos Se eu já tivesse Outro trator Dentro de Vamos colocar Vinte minutos Eu conseguir arar E plantar Que só iria passar O fertilizante Né Então vamos colocar Para ficar pronto Toda Todos os três terrenos E todas as As colheitas Vamos colocar Vinte e cinco minutos Né Coisa que eu estava Demorando uma hora Mais ou menos Para fazer tudo Porque demorava Demorava Que era uma beleza E galera Lembrando a vocês Já deixa o like Aí que é para vocês Não esquecerem Né Porque como eu sempre falo Esqueceu Acabou Fechou o vídeo Muita gente Nem lembra Né E quando lembra Ah não Eu dou like No outro vídeo Mas cada like De vocês É Importante E galera Dúvidas E dicas Que vocês tiverem Vocês deixem aí Nos comentários Né Porque eu acho Que é uns Três vídeos Atrás Dois Quatro Uma coisa assim Galera Porque eu já fiz Tanto vídeo De farm Dezesseis Que Eu já Me perdi Na conta Eu fiz Fiz a parte Da dica Dos inscritos Né Que eu falei A dica E falei Quem era Que Deu a dica Porque essa é uma forma De A gente compartilhar As coisas Sobre o farm Dezesseis E galera Com muito orgulho Com muito orgulho E graças A vocês Pelo apoio Que vocês estão dando Tudo que vocês já sabem Que eu sempre falo Galera Galera O nosso canal É o maior canal De farm Dezesseis Do youtube Brasileiro Até agora Se vocês souberem Deixem aí nos comentários Eu não vi Nenhum outro youtube Nenhum outro canal Com tanto Conteúdo De farm Dezesseis A gente já está Com O que Esse vai ser O vigésimo segundo Vídeo De farm Dezesseis Então é Muita coisa Galera Muita coisa Se eu não estiver Enganado na conta É o vigésimo segundo Esse galera Esse é só o primeiro Vídeo de hoje Que saiu agora Às oito E meia Então galera Eu não vi Nenhum outro canal Com tanto Vídeo Tanto conteúdo De farm Dezesseis Como O nosso Porque eu falo O nosso Porque é nosso Então isso é uma coisa Que Dá 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 aquele Certo Orgulho Para nós Que fazemos Esse canal E Muito mais Vontade De Virar a câmera Aqui Muito mais Vontade De continuar Fazendo os vídeos Agora eu vou Plantar aqui Eu acho que vou plantar A canola mesmo Para colher Também Está uma Maravilha Com aquela Colheitadeira Zona Grandona Eu passei Querendo Acertar E vou Errar Colocar O Juvenal Aqui Para plantar Né E o Juvence Ele está de folga Galera O Juvence Ele está lá Não sei se é Acapulco Ou se é Na Disney Mas logo Logo Eu acho Que eu vou Começar A contratar Ele De novo Quando eu Estiver Com dinheiro Cheio Da grana Aí a gente Contrata Ele de novo Bom galera Então é isso Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Favorito Se não é inscrito No canal ainda Se inscreve Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Que você ajuda Demais o canal Galera Indica o canal Para um amigo Que você ajuda Mais ainda Beleza de creusa Galerinha Então nos vemos No próximo vídeo Galera Valeu E Fui Tchau